Ela tá mexendo o bumbum Quando me encostar mano vai dar pum Ela tá mexendo o bumbum Quando me encostar mano vai dar pum É tatuna batando a trama, mas dessa vez a bola foi corno Como disse Madureira e a linha tropeira acordando o sono Não preciso mudar a rota, porque o sucesso batou na porta Não sei o que será, quando as portas se abrirem Eu vou de novo caminhar, como se fosse uma crenhaça Aprender a andar, é melhor parar de cantar Pra não criar briga, aqueles que tem fome, dorme de carriga Quero aqui no meio, podem raparigas Ela tá mexendo o bumbum, quando me encostar, mano vai dar pum Ela tá mexendo o bumbum, quando me encostar, mano vai dar pum Pediram a mambo, não vi a troce, será remédio para a tosse Puto ouviram a cena e perguntaram quem é o moboce No corpo passa e tu já sabe, pode que tome, pode covarde Agora estou com a vida certa, na duete é que ninguém mais cessa Por favor e me dê licença, porque o sucesso chegou com pressa Agora não canto com o afeto, mas tô de fora da delinquência Puto na minha preferência Puto na minha preferência Ela tá mexendo o bumbum, quando me encostar, mano vai dar pum Ela tá mexendo o bumbum, ela tá mexendo o bumbum, quando me encostar, mano vai dar pum Depois de muito tempo, você tem a graça de forma diferente Como já sabe, sempre vem crente, será só pressa pra muita gente E agradeço toda aquele juiz, que me ajudaram quando eu caí Então se não vai dançar pro mundo, vamos bater tantas levas e sujas Que nem se chegou pra estragar tudo Eu é por isso, vamos ao meu mano, eu não quero ser o number one Essa dança aqui é toda maluca, mesmo sem creme, tira a baú Se for no seu pai, dá muita suja, certo? Novo o reino da república Ele tá mexendo o bumbum, quando me encostar, mano vai dar pum Ela tá mexendo o bumbum, ela tá mexendo o bumbum, quando me encostar, mano vai dar pum Ela tá mexendo o bumbum, ela tá mexendo o bumbum, ela tá mexendo o bumbum, quando me encostar, mano vai dar pum Abraço forte, vai pro DJ Azotão DJ Dura, DJ Max Chico, DJ Nice E vai precisando a meia, turma e adiabra As mães chegadas, dá-lhe a c Datab, estou radiada Isso é Canyx Fui, 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 fui